Áustria, um luxo, Socorro Sampaio, boa tarde. Olá, Amadeu, boa tarde. No fevereiro mais quente da história, Amadeu, 17 graus hoje, 29 de fevereiro, Amadeu. Loucura, loucura por aqui, viu? Olha, e cada vez mais, Socorro, a situação, não vou falar de Israel aqui não, mas a situação do governo de Israel, Benjamin Netanyahu à frente, fica mesmo insustentável. Quer dizer, o que ele está fazendo, os crimes que ele está cometendo na faixa de Gaza, vão ficando indefensáveis. Amadeu, o que aconteceu hoje no norte de Gaza foi um massacre de civis. Bem, o Hamas, segundo o Hamas e as autoridades palestinas, 104 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas quando as tropas de Israel abriram fogo contra a multidão que estava buscando comida, comida entregue pelos caminhões que levam ajuda humanitária. Isso aconteceu por volta das 4 da manhã, 11 da noite, horário de Brasília. Entre 18 e 30 caminhões estavam entrando no norte de Gaza com comida. Eles já haviam passado de um posto de controle de Israel quando essa tragédia aconteceu. Então, o porta-voz, a gente vai dar as versões agora, a versão do Hamas, agora a versão do governo de Israel. O porta-voz do governo de Israel, primeiro diz que ainda estão investigando, confirmou, mas diz que foi uma tragédia e que essas pessoas morreram atropeladas pelos caminhões ou pisoteadas nesse tumulto que a gente vê nas imagens. Essas imagens foram, inclusive, divulgadas pelas forças de defesa de Israel, essas imagens que a gente viu no início. Isso foi o porta-voz do governo de Israel. Já as forças de defesa de Israel disseram que os soldados reagiram sim, que os soldados atiraram porque eles se sentiram ameaçados. A multidão estava indo em direção aos soldados israelenses, em direção aos tanques, então eles atiraram, mas que só 10 pessoas foram atingidas pelas tropas de Israel. que as outras pessoas que morreram foram atropeladas pelos caminhões ou então foram pisoteadas nesse tumulto. A Casa Branca já se manifestou, disse que foi um incidente grave, lamenta a perda de vidas inocentes, e diz que o que a gente está vendo aí, o que aconteceu hoje, aumenta ainda a importância de aumentar, olha só, essa foi o que a Casa Branca disse, a importância de aumentar a ajuda humanitária para a Gaza e também para um cessa-fogo temporário. Logo depois, os jornalistas conversaram com o presidente Biden e o Biden também lamentou e disse que, sem dúvida, o que aconteceu hoje vai complicar as negociações para um cessa-fogo. Aí, Amadeu, tem a declaração do ministro da Defesa de Israel, que eu separei aqui para os nossos telespectadores, é o ministro da Defesa, é o Bengvi, é o ministro de extrema direita e ele defende acabar totalmente com a entrega de ajuda humanitária em Gaza, porque ele disse que o que aconteceu hoje é uma loucura, loucura para ele, porque ele disse que como é que está entregando alimentos enquanto o Hamas ainda detém mais de 100 reféns. E que isso está ameaçando, disse que foi em perigo os soldados israelenses, então ele defende que termine totalmente e encerre a entrega de alimentos. Ontem, o governo da Palestina, o governo do Hamas, que eu posso chamar de governo do Hamas, disse que são mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza, desses 30 mil mortos são mais de 13 mil crianças, 340 eram trabalhadores da saúde, 132 jornalistas já morreram na guerra em Gaza e ainda há 7 mil desaparecidos. Amadeu? É um show, é um freak show, é um show de horrores que se sucedem lá. Até os Estados Unidos já largaram mão do Netanyahu, mas também não fazem nada para impedi-lo de seguir. Não, porque o terrorista Hamas é terrorista, aí o outro faz terrorismo de Estado, como é que vai ser? Bom, vamos agora para... Amadeu, não podem entrar em Gaza, a gente só tem informação dos jornalistas que já estavam em Gaza e que não podem sair de Gaza. Tem aí um abaixo assinado de dezenas de jornalistas, todo mundo da BBC, da CNN, da Sky News, pedindo que os jornalistas possam entrar em Gaza. Ainda hoje, Amadeu, ninguém entra. As informações que a gente tem são dos jornalistas que estão em Gaza ou então informações do Hamas, que é um grupo terrorista. Nem isso, né? Nem isso. Agora vamos mexer com a Ari. Eu gosto, a Socorro, ela vem, ela finca. Ah, tá bom. O meu Pix é o celular. É oito e meio, não. Ah, Socorro, vem, viu, Apoliana? Aqui não tem ainda a pizza, Ari. Meu Deus. Eu percebo, viu, Alessio? Aqui no grupo que a gente tem, a Socorro, quando ela quer machucar o Ari, ela capricha, ela capricha. Ela está trazendo notícias ruins para o Donald Trump. Aí o Ari já fica ali, tristinho. Mas ela nunca vai superar você, Marquês de Amadeu, Marquês de Campos. Meu Deus do céu. Amadeu de Sade. O Trump tem notícias boas e ruins, né? Ele não pode ser candidato no lugar, tem que pagar a multa que não dispensaram. Mas, no entanto, vai ser ajudado pela Suprema Corte. Faz o pacote, Socorro. Ajudado? Bem, Amadeu, essa confusão. Se o Trump pode ser processado, se ele pode ir a julgamento por tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, um tribunal disse que sim, o outro tribunal disse que não. Agora, para acabar essa confusão, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, aceitou o caso. E agora vai decidir se ele pode ou não ser processado pela invasão ao Capitólio, pela tentativa de reverter o resultado das eleições de 2020. O Supremo aceitou o caso, vai começar a analisar em abril e a decisão, a expectativa é que essa decisão do Supremo americano já saia em junho. E aí, se decidir que o Trump não tem imunidade, que ele pode ser processado, como não querem, claro, os advogados de defesa do ex-presidente, aí o republicano pode ir a julgamento em Washington ainda antes das eleições. Supremo Tribunal americano, que tem nove juízes, três foram nomeados pelo próprio Donald Trump. Essa imunidade tem sido um obstáculo para os processos movidos pelo Departamento de Justiça. No começo do mês agora, do mês de fevereiro, um tribunal federal de recurso dos Estados Unidos rejeitou a impunidade criminal do Trump. Então, agora, para acabar de vez, Amadeu, o Supremo vai dizer sim ou não, se ele vai ou não a julgamento, se ele tem ou não imunidade. Amadeu. O que acontece é o seguinte, eu acho que o próprio promotor ficou triste com a decisão, porque ele queria que o Supremo não decidisse logo, é sim ou não. Porque quando o Supremo lá, a Suprema Corte, diz que vai receber ainda, vai julgar e marca para não sei quanto, toda essa demora só é boa para quem não quer ver julgado, que é o Trump. O Trump quer que julgue isso depois da eleição e pode acontecer, e pode acontecer. Basta uma outra medida protelatória da Suprema Corte, ou seja, a Suprema Corte não precisa nem decidir a favor dele. É só não decidir agora que está bom para o Trump. É em França. É isso que vai acontecer, Amadeu, e por mais que haja essa decisão antes das eleições, o placar que eu arrisco, com base nas votações de interesse do Trump, é de 6 a 3. Ele tem a maioria na Suprema Corte estadunidense, então por esse caminho ele não se tornará inelegível, pelo contrário, pode garantir a imunidade e Trump estará sim nas eleições presidenciais e muito possivelmente será eleito presidente. E para a gente entender, veja só, o Trump é acusado lá do 6 de janeiro deles, que é a invasão do Capitólio, de fomentar, de instigar e tudo. Ele não está negando não, que instigou não. O que ele está dizendo é que quando ele fez isso ele era presidente, e ele não pode responder por atos de quando ele era presidente. Olha aí o truque, Farol, olha o truque, Farol. Amadeu, ontem eu estava refletindo sobre a situação dos cidadãos norte-americanos, dos mais de 300 milhões de norte-americanos, e lembrando aqui dos destaques da Socorro, dos nossos comentários, e aí por um lance do destino, sabe qual era o filme que eu estava assistindo ontem na Netflix? Qual? Até ganhador de Oscar. À espera de um milagre. Muito bom. Porque só o milagre para tirar essa criatura aí de mais um mandato. O filme com o Tom Hanks é espetacular. O pato manco, né? Porque o presidente que não se reelege na política americana é apelidado de pato manco. O pato manco vai voltar voando. Impressionante. Vamos para a manchete da... Aí não perdoa. Vamos a outro líder incensado por este farol. Dessa vez um líder do outro lado do mundo. Olha aí, ó. Putin ameaça os armas nucleares se a OTAN enviar tropas para a Ucrânia. Vai lá, Socorro. Amadeu, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o Ocidente quer destruir a Rússia, mas que a Rússia não se encuva. E disse que se a OTAN enviar tropas para lutar na Ucrânia, como defendeu o presidente francês Emmanuel Macron, aí, Amadeu, o mundo vai ter uma guerra nuclear, pode ter uma guerra nuclear que vai dizimar, que vai destruir a humanidade. Também temos armas. Eles têm que saber que nós também temos armas capazes de alcançar alvos no território. Tudo o que eles inventam nesse momento, como eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significa a destruição da civilização. O presidente Putin disse, inclusive, que as armas nucleares russas, as armas estratégicas, estão prontas para o combate. Só precisa acionar, quer dizer, só precisa ele decidir. As armas estão prontas para o combate. Diz também que as tropas russas estão avançando na Ucrânia, que sente orgulho dos soldados, muitos tão jovens, ele disse, mas que sente orgulho. São soldados que lutam na guerra, não recuarão, não falharão e não trairão. Isso aconteceu no discurso anual, Amadeu, já faz parte desse calendário, há mais de 20 anos da Rússia, um discurso anual que dura horas. Esse discurso que acontece há menos de duas semanas das eleições presidenciais, que ele é candidato à reeleição, é um discurso que é televisionado, que é transmitido em telões nos prédios das cidades da Rússia, transmitido em telões nas ruas da Rússia. E cinemas, cinemas de 17 grandes cidades russas, abriram as portas hoje para que a população pudesse ir assistir, de graça, ao discurso de longas horas do presidente russo. Ele também lançou uma campanha, o Vladimir Putin, o nome da campanha é Vida Longa e Feliz. Ele quer que os russos bebam menos álcool e se exercitem mais. Ele usou até um slogan da época da União Soviética, que falava, parem de beber e comecem a esquiar. A meta do presidente russo aí é aumentar a expectativa de vida dos russos de 73 para 78 anos. Amadeu. A Poliana. O mundo está mais inseguro, definitivamente, nos últimos meses, diante de tantas ameaças. Porém, eu vou ser aqui um tanto otimista. Eu acho que isso é mais da boca para fora, tentando aí ganhar alguma coisa dentro desse processo, mas eu não acredito que a gente vai descambar para um conflito nuclear, não. Porque prefiro acreditar assim. E Alessio? Amadeu, o problema é que, se for da boca para fora, ele já está falando disso há um bom tempo, né? Já é uma aposta que ele faz, não é a primeira declaração que ele faz nesse sentido, de mostrar sua força nuclear, que a gente sabe que é muito grande na Rússia. E ele teve uns pontos muito fortes também nesse discurso. Ele chegou a dizer para os líderes, os políticos ocidentais, que pegassem como exemplo Hitler e Napoleão, no caso da França, que tentaram invadir a Rússia, mas que não conseguiram. E aí ele finalizou dizendo que as consequências seriam ainda piores caso uma tentativa fosse feita de invasão da Rússia, Amadeu. Imagino que ele acha que a Ucrânia é a Rússia, né? Então, se botar na Ucrânia é a Rússia. Mas eu acho, Amadeu, que ele não vai ganhar as eleições do dia 17 de março agora, porque essas imagens que a Socorro mostrou...